Olá, bom dia, bom dia pra você. Olha, se você ver a lua, você vai ver a beleza de Deus. Se você ver o sol, você vai ver o poder de Deus. Agora, se você ver o espelho, você vai ver a melhor criação de Deus. Essa frase é do Charles Chaplin. Se você olhar no espelho, você vai ver a melhor criação de Deus. Sabe qual que é a melhor criação de Deus? Você. Não se esqueça disso. Se sinta amado, se sinta privilegiado, escolhido. Você tá na terra, você tá vivendo, você tá vivo, você tá de pé. Não se esqueça disso. Não deixa ninguém falar que você é menos. Não deixa a régua desse mundo medir quem você é. Sabe por quê? Porque você é você. Você é a melhor criação de Deus.